Música Setor privado, uma que bela desenvolve a economia e rei laran, nomos cria Campo Serviço Batimoroan. Assunto negratou-se diretor-executivo Trade Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, vai ingira a lua abertura para o seminário Ida Hotema Empoderamento Empresa Cira e a área gestão, negócio, mercadoria, que contribui para o crescimento econômico. Arcanjo da Silva informa, o governo precisa serviço a mútuo com o setor privado Cira, que desenvolve a economia e rei laran. Facilita Cira, não é importante. Nós vamos em Ita Lua Lei, Ita Basalima, Ita Dijan Ita Ia Lei, Ita Nei Leida, mas em Roma, Ita Lá Atene, que a lei Cira é justo lá, de facto, facilita a falha no setor privado nacional. Também não é que o governo não é mais, não é que o desafio é no setor privado, não é que o maior cria, não é que a dificuldade é Cira. Então, não é que a Rona Cira, e o seminário não é que Ita partilha a informação sobre Cira, mas Itamos sem a reação com Cira e a dinâmica, a discussão não é que Ita Rona nessa organização do setor privado, o Balcão, o CICI e o Balcão, propõem a sessão do que Ita. O governo, Ita Lua Lei, atende muito, mas pelo menos não está em consideração aspectos críticos, que Ita Lua Lei, curto prazo, Ita Lua Lei, desenha medidas e intervenções apropriadas e facilita a Cira. Exemplo Ita. Precisa criar barreira a Ita Lua Lei, Rússia, setor retalho, monobá, empresários internacionales. Ita Lua Lei, declaração em Lua Lei, agora Ita Turpa, a Ita regula lei, onde já? Também, Ita, tu desenvolve Ita no comércio, Ita, o comércio C. Lá, Ita, na Eruá. Lá, Ita, Timor, ou Timor, Mesa. Também, Ita, comércio doméstico, Ita, comércio regional, Ita, Ita, comércio global. Então, Ita Lua Lei, é uma neta mamãe Itabando, mas, Ita, não é? Ita, não é? A Ita. Ita, não escolhe a nova importação, mas ita, não escolhe a nova exportação. Ita, não é? A Ita, não é? Aleta, não é? e as medidas apropriadas no contexto atual, o Rinaldean. Se a Cira-Americana está maratona, 40 e tal quilômetros. Se a Cira-Americana está 20 e metade, está foi em arroz primeiro e está durante a tomada. Então, a Tuhan é, são medidas políticas, estratégicas, governo importantes. E a parte do presidente, Câmara, Comércio e Indústria, município Bocão, em dia de anuário, o governo precisa criar lei Ruma, onde ele assegura o setor privado. O meu comitimento para desenvolver a minha rainha é morrer só muito com a minha rainha. O meu passado, a luta com a minha rainha, desenvolve a minha economia, significa que o futuro me mantém. Hectares, área de cultivação. O natal é a potência, mas é 30% produtivo. Então, a iniciativa, o senhor presidente, Jorge Serrano, tinha uma intervenção, tinha um projeto piloto, para o natal, o modelo de fonte, que se tinha um resultado, o dia, caminha o investimento para a produção de arroz, para o natal. Tipo, o negócio, baraclue, e o negócio comercial, para retalhos, com necessidade básica, com a construção, com vendedores ambulantes, e a maioria pequenas e microempresas. Depois, a agricultura, com a indústria de balão, o senhor presidente, e o Bocão, como ele tem a exportação, que não tem a liura, com a hermer, com o café, com a mineração e minas. O CRI, o CRI, o município Bocão, o emprego basic, o Ida, o qual o nariz, o que o alado, o atividade, o município Ida, o Abraão Gameral, o Dilma Sujeti, o Zeman.